Neymar, MrBeast, Tom Holland, Silvio Santos, essas são algumas das pessoas mais famosas do Brasil e do mundo. Eu já tô indo tirar a primeira foto e o meu objetivo é editar elas e colocar todos esses famosos de fundo. Pra primeira foto eu vim aqui nesse lugar deserto. Imagina, você tá num lugar, tira uma foto e do nada tem, sei lá, o The Rock andando de fundo. E o meu objetivo é tirar uma selfie. Deixa eu tirar esse boné aqui e pronto. Ficou perfeito, agora eu só preciso editar essa foto e colocar o Tom Holland nesse fundo aqui. Eu já tô com a foto aberta aqui no meu computador e agora é só pesquisar Tom Holland andando. E escolher uma foto do Tom Holland, essa aqui é interessante. Tá aqui o meu Tom Holland e eu acho que eu vou colocar ele correndo aqui no fundo, olha. Eu mexi no Tom Holland, botei geleia pra cá, areia pra lá e a montagem ficou assim, eu coloquei ele lá atrás, olha. E agora aqui no meu Instagram eu vou selecionar a fotinho, o Tom Holland tá lá no cantinho, olha. E eu vou escrever dia de gravação pra parecer um story normal. E tá postada a primeira foto com o famoso desse vídeo. Só que ainda faltam esses três famosos. E a primeira pessoa que comentar sobre ele lá no fundo da foto vai ganhar um pix de 100 reais. A notificação vai vir nesse ícone do Instagram quando alguém achar. E agora, enquanto eu faço as próximas fotos, eu vou deixar essa do Tom rolando, entendeu? Tom Holland, Tom rolando... Eu já tô preparado pra fazer a próxima foto, só que eu não posso fazer com a mesma roupa, né? Então eu acho que se eu entrar aqui atrás dessa árvore, eu já saio com uma roupa mais legal. Então eu fui procurar um lugar legal, daí eu vi uma árvore, vi outra árvore, tirei uma foto da árvore, abracei a árvore, vi um inscrito, tirei foto com o inscrito, vi outro inscrito, outro inscrito. Daí eu vi um palco, subi no palco, cantei no palco, daí eu vi o trilho de trem, cadê o trem? Daí eu deitei no trilho do trem, aí eu continuei procurando. Finalmente encontrei o lugar. Ah, um salve pro Cunha-Lucas, eu amo seus vídeos. Eu já tirei a foto e ia não perder tempo, eu vou pedir pro editor profissional já ir colocando o MrBeast de fundo. Quanto tempo tu leva pra colocar o MrBeast andando de fundo nessa foto? Vou levar pelo menos uma hora. Tranquilo, e o preço? Ah, sem conto. Beleza, quando terminar, me avisa. Acabei de receber a foto do Geleia e já sei o que eu vou fazer. Abre o Photoshop, joga a foto do Geleia lá, pronto. Contra uma foto do MrBeast, vamos procurar aqui no Google. Essa foto tá legal. Depois de algum tempo, procurei nas mensagens e ninguém tinha percebido o Tom Holland. Joga o MrBeast lá no Photoshop também. Bora tirar o fundo da imagem. Vamos colocar ele bem nesse cantinho aqui. E agora é só fazer uns ajustes. Ah, e essa foto aqui é do editor. Vai aparecer a mensagem dele quando ele terminar a edição. Então eu fui até o lugar da terceira foto e... Agora eu vim num shopping, que é o lugar mais movimentado, e vou tentar colocar um famoso mais ou menos no fundo aqui. Primeiro, eu entrei numa loja e escolhi uma roupa diferente pra essa foto. Não gostei. Ah, agora sim. Aí eu pedi um lanche porque eu tava com fome. Agora sim, dá pra tirar essa foto. Pronto, eu vou voltar pra casa pra fazer edição, mas antes vou terminar de comer, né? Muito simples, só pesquisa Silvio Santos. Escolhe uma imagem legal. Estala o dedo. Vai ver você pra cá. Quem quer o aviãozinho? Quem quer dinheiro? Aí, irmão. Agora eu vou postar essa foto nos stories. Então eu vou postar aqui nos stories a foto com o Silvio Santos. Só tem que cuidar pra ele ficar aparecendo bem, aparecidinho ali, ó. Vou botar desse jeito. E pro pessoal não prestar atenção no Silvio Santos, eu vou fazer uma enquete. Eu inventei qualquer coisa. Querem mais vlogs? Eu vou deixar ali no canto e vou postar. Ih, chegou a mensagem do editor. Nossa, a foto com o MrBeast no fundo ficou pronta. Que isso? Ele ficou mó pequenininho lá, dá uma olhada. E eu já vou postar a foto com o MrBeast no fundo, só que essa vai pro feed. E na legenda eu vou botar isso aqui. As roupas especiais de 100 milhões do MrBeast chegaram pra mim depois de 3 meses. E obviamente eu vou marcar o MrBeast, só que não lá onde ele tá. Eu vou marcar ele num lugar aleatório, tipo, na logo da camiseta. Está carregando e tá aqui o post. Eu tô muito curioso pra ver esses comentários e também pra fazer a foto com o Neymar de fundo. Eu já tô olhando aqui nas minhas DMs e ninguém percebeu. Nem o Tom Holland, nem o Silvio Santos, véi. E olha que os stories já estão com bastante visualização. Agora eu vou ver nos comentários dessa foto, que o MrBeast tá escondido ali no cantinho. Eu ordenei pelos comentários mais novos. Ou seja, se eu descer muito, eu vou chegar no primeiro comentário. Tem aqui o Matheus Gamer falando. Segue, geleião. Mas eu não vou seguir o geleião. Eu vou seguir o Matheus, né? Não é pra eu seguir o geleião. Pronto, segui o Matheus. Tem um monte de coração, um monte de gente falando que foi o primeiro a comentar. Como você é tão lindo, nota, te amo, lindo, salve. Cuidado, o MrBeast tá te vigiando. Mentira, foi a Geli Gabi. Tá, não postou nada nos stories. Eu acho que ela percebeu. Pera, eu vou mandar uma DM. Vou seguir de volta. Eita! Ela percebeu o Silvio Santos também. Mas eu não recebi essa mensagem. Eita, a gente vai postar uma foto com o Neymar e olha quem tá postando foto aqui já, Fih. Vou até curtir. Mas, oi! Você acaba de ganhar 200 reais no Pix. Mano, ela vai ficar maluca. Um, porque eu respondi pelo que eu vi. Ela é super fã e eu nunca tinha visto uma mensagem. Que pra quem não sabe, tem muita mensagem no Instagram. E é difícil demais de ver algumas. E também porque ela vai ganhar 200 reais. Porque achou o MrBeast e o Silvio Santos em uma pegada só. Hora do Neymar. Aqui, ó. O lugar da próxima foto. Eu vou tirar a foto com ele e colocar o Neymar de fundo. Ninguém vai perceber. Então é só tirar uma fotinho agora. E vamos pra edição. A foto já tá aqui, editada. O Neymar tá lá no fundo, bonitinho. E vamos colocar a legenda. Ó, na legenda eu coloquei. Eu quero saber quem já comprou o caderno do Geleia pra estudar com o caderno mais lindo que existe. Se você não garantiu ainda, acesse o site lojadogeleia.com e garanta o seu. É meio que pra parecer uma propagandinha, sabe? Eu acho que vai ser engraçado. Porque o foco ali é o caderno e ninguém vai ver o Neymar. Tá carregando, tá postando. E lá foi, mano. Foto com o caderno do Geleia e Neymar de fundo postado com sucesso. Já passou muitas horas depois que eu postei a foto. E agora é só abrir os comentários e procurar se alguém achou o Neymar. Ah, e a legenda da foto é verdade, tá? Tu que tá assistindo, deveria acessar agora o site lojadogeleia.com e garantir o caderno mais lindo do mundo. Mas se tu é criança, fala com o responsável primeiro, hein? E o ganhador do prêmio de 100 reais por encontrar o Neymar foi esse Fernando Donk, véi. Eita, ele já tirou foto com o Chip, com o Fioripi, com o Ligons? Não tem foto comigo? Mas eu vou seguir ele e avisar aqui, ó. Você ganhou 100 reais. Muitas outras pessoas perceberam, mas ele foi o primeiro. Mesmo assim, quem encontrou, parabéns. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. E não esquece de acessar o site lojadogeleia.com pra ver esse caderno lindão. Falou. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.